Música Reginaldo foi um amigo, fui fã dele desde a criança e estamos aqui escutando o nosso rei, somos amigos dele e escutamos muito para beber e comemorar a vida E hoje estamos escutando para lembrar o nosso eterno rei Reginaldo Rossi, vai com Deus Reginaldo Rossi Rapaz Reginaldo Rossi, traubar na contraria desse cruz, muito, porque ele fez aquele aniversário dele aqui de 66 anos, ele pediu para fazer aqui e nós deixamos A gente sente muito hoje no rei, que é uma pessoa do bem, gostava de brincar, com massa de brazinha, com massa de carinho, perdemos o mito também, perdemos o mito, mas isso vai ficar na história Vai ser eterno, não vai morrer nunca para a gente Obrigado 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 Obrigado